Pois é, pessoal, vamos falar sobre a possível extradição de Bolsonaro lá dos Estados Unidos, a expulsão dele de lá para obrigar ele a voltar ao Brasil, e o que ele está dizendo sobre isso. Segundo ele, ele vai voltar nas próximas semanas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por CMJ22, Daniel França e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O pessoal aqui da esquerda está doido para os Estados Unidos extraditar Bolsonaro, expulsar de lá e coisa e tal. Embora não tenha nada, porque não tem nenhuma ação contra Bolsonaro. Ok, estão acusando o Bolsonaro de querer, de ter participado daquela confusão toda lá, do Marcos Duval, planejamento do golpe do dia 8. Até porque, estou achando estranho isso, porque não tem uma ligação de uma coisa com a outra. Mas a esquerda faz questão de juntar essas coisas todas. Por quê? Porque quer justamente criar a narrativa de que Bolsonaro tentou um golpe e o golpe deu errado. E até aqui não tem nenhuma evidência disso. Mas eles querem forçar a extradição de Bolsonaro e coisa e tal como se tivesse alguma coisa. Olha só. Que existam senadores esquerdistas americanos querendo expulsão de Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso. Tem um monte de senador que quer isso. Mas lá nos Estados Unidos a lei tem um valor um pouco maior que aqui no Brasil. O pessoal não pode extraditar um cara com um pedido que não é um pedido formal da justiça. Não tem nenhum processo contra Bolsonaro. Então não existe isso de extraditar Bolsonaro lá dos Estados Unidos. E mesmo que venha a ter esse tipo de processo, os Estados Unidos é conhecido por ter um controle muito grande contra esses ataques gratuitos de governos contra cidadãos. O Bolsonaro, bem ou mal, nesse momento ele é um cidadão. Ele não tem mais poder nenhum, não tem capacidade nenhuma de fazer golpe em lugar nenhum. Então, se ele fosse fazer um golpe, ele teria feito enquanto ele era presidente. Era a oportunidade que ele tinha. Então não tem mais essa. É uma coisa meio estranha. Isso aí mostra justamente que é um ataque político. E de novo, aqui tem senadores americanos por trás disso. É lógico que tem. A gente sabe que tem os senadores americanos que são super de esquerda. Daí é conseguir fazer alguma coisa muito pouco provável. E da mesma forma você tem o pessoal do outro lado. Os republicanos já falaram, o Bolsonaro está na Flórida, que é um estado muito republicano. Nesse momento é muito republicano. Não é sempre foi um swing state, mas nesse momento está fortemente republicano. E já tem senador lá da Flórida defendendo que Bolsonaro fique nos Estados Unidos o tempo que quiser. Que dê um visto definitivo para ele, para ele ficar o tempo que ele quiser lá. E é aquele negócio, como eu falei para vocês, acho pouco provável essa hipótese de expulsarem Bolsonaro. A menos que o pessoal consiga investigar e chegar realmente numa ligação cabal e acusar Bolsonaro de um crime e coisa e tal, muito pouco provável que ele seja expulso de lá. Deve correr tranquila a transição de visto dele. Ele fica lá até os seis meses que ele quiser lá nos Estados Unidos. A questão toda que fica é a seguinte. É bom para Bolsonaro continuar lá mais tempo? Porque, veja, a gente não está falando mais aqui da questão legal. A gente está falando aqui da questão política. Porque o fato é, ele estando lá, sempre abre caminho para esse tipo de questionamento. Será que ele está fugindo de alguma coisa? Então a gente viu aqui essas acusações do hacker da Lava Jato e não sei o que lá. Uma confusão danada aí. Não tem nada. De novo, é aquele balão do Marcos Duval que não tem nada dentro. Mas o fato dele ficar longe, isso meio que isola ele disso daí. Mas dá essa sensação que ele pode estar fugindo de alguma coisa. E se ele pretende continuar na política no Brasil, ele não pode ter muito essa imagem de que está fugindo das coisas. Enfim, ele disse que o senador da Florida falou que ele vai ficar o quanto tempo quiser. Esses senadores americanos que são contra Bolsonaro, é lógico que tem também. Mas é isso que eu falo, não vejo nenhuma ação desse tipo, a menos que haja alguma comprovação cabal de culpa de Bolsonaro nesses processos. Eu não acho que Bolsonaro corre risco de extradição de lá. Agora, ele explicou aqui, muito rapidamente, por que ele decidiu viajar e por que ele vai voltar ao Brasil muito em breve. E ele fala que decidiu viajar justamente porque sabia que haveria uma tensão muito grande no início do governo Lula e ele preferiu se isentar de lá. Na verdade, ele quis dizer aquilo que eu falei para vocês. Eles sabiam que haveria muita gente de esquerda querendo emitir mandato de prisão contra ele. Vai haver ainda quando ele voltar, não tenho dúvida. Mas é aquele negócio, agora o governo Lula já está fazendo um monte de merda, já está todo mundo aqui com o governo Lula. Então, no final das contas, ele tem uma chance maior de não ser sugado por essas tentativas infantis de criminalizar o cara. Então, ele falou que tem uma vontade muito grande de voltar ao Brasil e pretende, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Quando é nas próximas semanas? Pode ser nas próximas mil semanas, daqui a um ano. Enfim, pode ser daqui a muitas semanas. Mas, provavelmente, a gente está falando aí alguma coisa em torno de final de março e coisa e tal. A verdade é essa. O governo Lula já está fazendo água nesse momento, já está sendo muito criticado e a tendência é ser criticado cada vez mais. Então, isso facilita Bolsonaro voltar numa luz um pouco melhor aqui no Brasil. Mas vai ser uma incógnita muito grande. Ele, certamente, voltando para cá, vão tentar fazer maldades com ele, vão tentar prender ele, vão tentar fazer um monte de coisa. Eu espero que ele esteja preparado para o grau de segurança que ele precisa nessa volta dele. Segurança física mesmo, que eu digo, né? Porque, você sabe, tentaram matar ele na eleição de 2018. Você sabe que tem muita gente na esquerda que só vê essa opção, que seria eliminar Bolsonaro para seguir em frente, né? Enfim, tomara que ele esteja ciente da preocupação toda com a segurança dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.